Olha nós aqui de novo! Ai ai ai! Eu arrumei um personal trainer no Rio de Janeiro. Ó! Arrumei um personal pra gente fazer o que? A corrida! O Cooper, Run Lasty, Ai ai ai! Cooper! Como que vai ser nosso trainer? Um minuto! Nosso treino personal! Um minuto anda, um minuto corre, um minuto anda, um minuto corre! Vamos até o final da praça! Nessa areia fofa? Nessa areia fofa! Eita nós! Descalço! Descalço! Não vai assar o pé? Não vai não! Vai queimar as frieiras! Vai queimar as frieiras e as gorduras! Bora! A moleza come mania mole! Aqui é o treino! Vamo! Não deixa cair! Tô morrendo! Vamo! Mais um pouquinho! 50 metros o pezinho! É o treino da Ju! Ai ai ai! Ui ui ui! A gente começa andando um minuto pra aquecer e corre um minuto! Bora! Aí! O meu personal! Depois de 10 minutos! Mudou o treino! Mudou o treino! Um minuto descansa! Um minuto descansa e dois correm! Um minuto descansa e dois correm! Nessa areia fofa! Ai socorro! Ai! Esse meu personal é louco! Ele parou no meio da praia pra fazer tiros entre os postes! Vai de um poste! Vai pro outro! Vai pro outro! Volta do outro! E vai pro outro! E vai pro outro! E vai pro outro! E não deixa cair! Vamos que vamos! E deixa cair! Sai Juliana Hills! Ai ai ai! Juliana Hills! Sai de ela lá! Sai de ela lá! Ele é muito louco! Vai na linha! Vai Juliana na linha! Vai na linha Juliana! Vai na linha Juliana! E agora? Tá queimando o pé! Ai socorro! Ele é muito louco gente! Eu vou contar um segredo! 35 minutos de treino eu achei que ia estar inteira! Eu tô morrendo! E vamos que vamos! Quer moleza? Que a moleza come mania mole! Aqui é a treino! Vamos! Deixa cair não! Vai pra trás Ju! Vem! Vem! Não deixa cair! Vou morrendo! Vamos! Mais um pouquinho! 50 metros o pezinho! Isso! Vamos! Passa! Puxa! Vai! Ação! Perfeito! Olha aí a visão! Corre! Corre! Não deixa cair não! Vamos! Já foi 48 minutos! Falta dois pra dar 50 minutos! Não deixa cair não! Só deixa cair o suor! Meu bombeiro! Pegar fogo o bombeiro tá aí pra apagar! Você consegue falar? Não! Ai ai ai! Ui ui ui! Que treino hein! Que sol hein! Caraca Amaral! Meu personal trainer do dia no Rio de Janeiro! Com este sol! 59 minutos! Mas pode considerar aí! 50 minutos! Altíssimo nível! 6 quilômetros pra conta! Na areia fofa! Na areia fofa! O meu brother! Tamo voando! Vamos que vamos! Bombou! Fechou! Agiu rios! No Rio! Gravou! Bora pro mar! Bora pro mar! Crioterapia! Agora! Tem squalor! Squalor é pro baramba! Pra quem não sabe! Ai ai ai! Ui ui ui! Squalor! Shark é sharkada! Esqualor! 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 Esqualor é shark na língua da Amaral! Não! É sharkada! Não! Tu, 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 tubarão! Ai ai ai! Ui ui ui! Isso ai é só no canal da Ju Rio! Sabe aonde? Aqui no Rio! Volvou, pesou! Decolou e gravou!